Fala boludos, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui com ela. Muito prazer em conhecer você, viu? Obrigada. Olha, gente, ela é um fenômeno no futebol. Ela jogou bola com o Ronaldinho Gaúcho, né? E mais um monte de craque. Onde que você mora? Nos Estados Unidos. Qual cidade dos Estados Unidos? Kansas. Kansas? Que bacana, gente. Ela mora nos Estados Unidos. E quantos anos você tem, Ariane? Oito. Oito? Pessoal, quem não conhece a Ariane ainda, o Instagram dela vai estar aqui, ó. Já vai lá, segue ela no Instagram. Que ela é um fenômeno. Ela deu até um elástico no jogo do Ronaldinho Gaúcho. E eu fiquei muito impressionada. E, Ariane, qual foi a sensação de jogar com o Ronaldinho Gaúcho? Como você se sentiu? Muito feliz. Quando eu vi ele pra primeira vez, eu comecei a chorar quase mais que o Neymar, mas não. Sério? Uhum. Deve ter sido muito emocionante pra você, né? Uhum. Quem, assim, você ficou mais nervosa quando você conheceu? O Ronaldinho. O Ronaldinho? Uhum. E você ainda entrou de mão dada com ele, né? Sim. Foi ele que pegou na sua mão e falou, vamos pro campo, vamos pro jogo. Uhum. Que sonho! Você sabe que eu não conheço o Ronaldinho ainda, sabia? Não. Quando você for encontrar ele de novo, você pode me apresentar pra ele? Sim. Vocês já são amigos agora, né? Uhum. Olha só, gente. São amigos já, ela já é amiga do Ronaldinho Gaúcho. Simples assim. Como que começou esse amor pelo futebol? Eu acho que foi o Neymar, porque eu fico assistindo o vídeo dele quando eu estava com 3 anos. Então eu queria ser igual a ele, então eu comecei... A treinar? Uhum. E aí você entrou na escolinha de futebol com quantos aninhos? Dois. Dois anos? Nossa, muito nova. E como que é? Lá nos Estados Unidos você disputa campeonato, você participa dos jogos... Sempre? Uhum. E você treina quantas vezes por semana? Eu não sei. Mas você joga sempre? Sempre. E você sempre faz golaço assim? Olha só, gente, ela chuta muito forte. Quase eu machuquei a mão com o chute dela. E eu vou mostrar pra vocês. A gente vai mostrar um pouquinho do seu chuta, suas embaixadinhas. Porque eu estou muito impressionada com você. Quando eu te vi pela primeira vez, eu falei assim... Eu não acredito, ela é incrível. Então agora a gente vai mostrar pra vocês que estão aí em casa. Um pouquinho da gente fazendo embaixadinha juntas. Você topa? Vamos fazer? Tá. Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Pra gente bater um milhão logo. Falta pouquíssimo, gente. Só tá faltando 15 mil seguidores pra bater um milhão aqui no YouTube. E ó, não esquece de seguir a Ariane no Instagram, né? Ariane? Qual que é o seu Instagram? Ariane dos Santos 10. Isso aí. Ariane dos Santos 10. Então já segue ela lá no Instagram pra não perder nenhum golaço, né? Uhum. Isso aí. Você já jogou com o Neymar? Não. Não? Eu joguei com o Neymar. Então a gente faz uma troca. Eu te apresento o Neymar e você me apresenta com o Naldinho Gaújo. Combinado? Então tá bom. Trata o peito. Então vamos lá. Vou fazer um pouquinho de embaixadinha. Nossa, vai ser linda de bar, gente. E com o pé? Você consegue fazer um pouquinho também? Sim. Sim. Muito bom. Sabe aqui, ó. Mandou muito bem. Agora vamos pro desafio, então? Uhum. E depois a gente vai fazer um jogo. Eu e você contra a galera que tá aqui assistindo. Topa? Vamos fazer gol, hein? Uhum. Quero ver elástico. Fechado? Então a gente vai fazer um desafio de crossbar. De travessão. Combinado? E aí, você acha que você vai ganhar ou eu vou ganhar? Eu fiz muitas vezes, então. Eu acho que eu vou ganhar. Você acha que você vai ganhar? Nossa, já tô até com medo, já. Será que eu vou perder, gente? Então vamos lá pro desafio de travessão e depois um jogo com a molecada. Combinado? Sim. Quem acertar três vezes primeiro ganha. Fechado? Uhum. Então fechado. Você fez um golaço. Mais uma. Agora é só feio. Tá preparada? Sim. Vai empatar com a Raquel agora? Uhum. Então vai. 1x1, hein, Ariane? E agora? Empatamos de novo, hein? Tô ficando nervosa já. Tô achando que eu vou perder pra Ariane. Aí. Aí. Dois da rua agora. Vai выступar. Vai lá, hein? De novo. Vai empatar com ela. Sim. Igual aquele chute, hein? muito bom gente tá dois a dois jogo tá disputado ela chuta muito forte que ela manda muito bem eu tô impressionada eu acho que se eu não fizer agora você vai ganhar de mim né você acha que o próximo você aceita mais um? acho que sim! então vamos ver vai ganhar dela? eu vou! vai? acertar agora? e aí o que ela vai pagar de castigo? qual vai ser o meu castigo? eu tenho que acertar aqui e ficar quanto tempo assim? um minuto? um minuto? tá lascado meu Deus do céu agora você pegou pesado comigo hein vai ser difícil esse vai mas tem que acertar eu vou torcer para você ai ai quase ali quase 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 e agora eu tenho que conseguir se não? se você ganhar qual vai ser o castigo dela? vai ter que sambar sabe sambar? não, não peguei um desafio agora pesado pra você vai ter que saber assim igual o Ronaldinho vamos lá Raquel essa eu vou acertar agora você vê você vai acertar vai Ayrin faz ela pagar o castigo eu vou vai fazer? eu vou tá bom, vamos ver ai meu Deus erra, erra, erra não não acredito perdeu, fala vai pagar castigo vai, agora eu vou ter que pagar castigo? não, como é que eu tenho que fazer então? eu tenho que ir a manique mas isso dói muito é assim? você vai contar o minuto? então vai, vamos lá 3, 4, 5, 6, 7 é isso dói isso dói ai, 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 ai eu morri ai, eu morri você me matou Eu sabia que eu não ia precisar sambar? Você sabia que você não ia precisar sambar? Eu sabia Você sabia que você ia ganhar já? Sabia Olha só Então agora eu quero ver a gente jogando bola, combinado? Vamos montar um time então pra gente jogar? Eu tenho um amigo chamado Lucas Freestyle Vamos chamar ele pra jogar com a gente? Tá Ele é muito bom Aí vai ser eu, você e ele, pode ser? Combinado então, vamos lá Seguinte, o jogo real vocês vão conferir no canal do meu parceiro Lucas Freestyle Então vai lá, já se inscreve no canal dele E você também tem um canal no YouTube? Então o canal da Ariane está aqui na descrição, tá crescendo super rápido Ariane Santos, então vai lá, já se inscreve no canal dela também E a gente jogando de verdade contra a galera que tá aqui Vocês vão ver no canal do Lucas Já corre lá pra conferir o final do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.